Irmãos, antes de eu fazer oração e conversar, deixa eu dar um testemunho rapidinho aqui. Vocês vão fazer o cálculo da idade do Darwin. Faz 18 anos que eu fui embora daqui, né? Então, faz mais ou menos 18 anos que eu subi aqui para tocar, porque eu tocava no louvor. Então, naquela época o Vargas já estava aqui já. Então, você faz a conta com o que a idade se dá. Só tem carro de louvor. Mas ele é aquele que vem aí, ele é enrotado. Então, é isso aí, meus filhos. É uma honra para mim. Eu já quero agradecer desde já ao Gonçalo, líder da célula Maranhata, que é a irmã Etna, líder da célula de Reis de Cristo. Que bênção, né? Vamos fazer uma oração para começar, até para o ambiente aqui. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse dia, amém? Coloca a mão no seu coração e feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, graças a Deus por esta noite, por este dia, por este trabalho, meu Pai. Obrigado porque o Senhor está me dando esta honra de poder ministrar a Sua Palavra. E eu tenho certeza, meu Pai, que ela produzirá o efeito para o qual ela está sendo levada. O coração que ela está chegando à terra que essa semente está alcançando, eu tenho certeza, meu Pai, que ela vai germinar e vai produzir frutos. Então, no nome de Jesus, que o Senhor alunie os nossos caminhos com a Tua Palavra. Graças, eu te dou. Amém. Pode sentar, meus filhos. Obrigado. Vou dar um testemunho rapidinho aqui. É a primeira vez que eu prego aqui na igreja. Primeira vez. Eu cheguei aqui na quadra do Largo, em 2004 eu fui embora, para poder visitar e trabalhar fora. em mais ou menos em 2014 eu fui embora. E eu nunca aceitei o convite de pregar aqui em cima. Por quê? Porque, às vezes, você pensa só eu, né? Eu era bem covarde mesmo. Mas muito intensamente covarde. Então, vocês estão vendo um testemunho vivo que é possível subir aqui e pregar. Então, depois de mim, então eu já me escondo para isso. 21, 22 anos que eu me escondo de não pregar. 22 anos. Não tem covarde maior do que eu aqui. Então, quando o Conselho perguntou se vai cantar ou vai pregar? Você perde a voz e não ajuda, né? Então, cantando, não é muito a minha praia. Eu ainda vou pregar. Vou vencer a covardia. Né? Até mesmo, pela minha posição, você acaba... não tem jeito. Não tem jeito. Não dá pra você atirar onde eu trabalho. Ou você é, ou você não é. Ou você faz acontecer, ou você se esconde atrás de uma vez o resto da vida. Tá bom? E eu vou pregar hoje pra vocês. Não só pra vocês, mas pra mim também. E eu tenho certeza, pessoal, não tem uma vírgula dessa palavra, um ponto que eu não me engaje. Então a pregação também é pra mim. Eu tenho certeza absoluta. O tema da mensagem de hoje, pra que eu possa denotar... Tirar essa mágoa daqui. Diz que não me nega a vista. Não me engano. Gonçalo, quando eu posso pregar meus homens. Eu tenho um problema, pessoal. Eu tô com um problema grave. Depois que eu me distravei desse negócio de falar, eu não consigo falar nem antes de duas horas. Mas o Gonçalo só me deu meia hora. Mas foi bem cortada a palavra aí. Não, e de fato, eu tô falando a verdade. Eu não consigo mais parar de falar. Depois eu falei, meu, é o seguinte, né? A palavra tá dentro de nós. Um monte de pessoal não saiu que tava com medo. Eu falei, gente, aqui é a casa do pai. Se você não tá com vontade na casa do pai, você tá com vontade aonde? Então, eu tô em casa. Então, vamos lá. O tema da mensagem de hoje, pra quem gosta de anotar, é... A salvação é pra todos. Mas... Sempre tem um mais, né? Mas, porém, todavia com tudo, o céu é pra poucos. Meu Deus, aí eu tenho já pensado em heresia, né? O 20 anos sem falar, quem vai falar em heresia? E, de fato, sem medo de errar, a salvação é pra todo mundo. Porém, no céu. O que que é o céu? O céu é o final da salvação, ali a gente vai chegar e vai... Opa, passei a... A linha de chegada. Lá é a conclusão dessa salvação. E ela é pra poucos. Ela é pra poucos. Por que que eu estou indo falar de salvação? Porque salvação é a segunda coisa mais importante pra nossa vida. É a salvação. Segunda. Qual que é a primeira, Davi? Salvador. Se você for pro céu e o salvador não estiver lá, o céu não presta. Pois o mais importante pra nós é Deus. Por isso que eu falei. Hoje eu vou falar da segunda coisa mais importante, que é a salvação. Vamos lá, pessoal. Abre a sua bíblia em 1 Timóteo. No capítulo 2, versículo 3 e 4. De verdade, eu vou falar referente. Quem não conseguir achar? A bíblia. Com seu tempo de vez, você já deveria saber manusear bem a palavra. Né? Com todo respeito aos novos convertidos. Mas eu vou dar um novo testemunho aqui. Um novo convertido em 3 vezes eu já tinha lido a bíblia. Então, quando você vem e você encontra a fonte da vida, você tem que querer pular de cabeça nela. Então, avalia bem a sua vida. Vê se você quer. Em 3 meses eu já tinha lido a bíblia inteira. Por quê? Eu queria saber por mim a palavra. Eu não fazia isso e ele não sabia. Eu não acreditava no que ele falava aqui. É que lá no mundo você é tão enganado. Claro que você descobre até a verdade e você fala. Mas será que é a verdade mesmo? Aí eu quis me aprofundar. Eu disse. Poxa, não. Estou ensinando um caminho ali. Foi por esse caminho que eu vou. Então, vamos lá. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que ele quer? Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vai ali, ó. Tem uma oração de Jesus que fala. Seja feita a sua vontade tanto na terra quanto no céu. Sabe por que ele fez essa oração? Porque, de fato, a vontade de Deus nem sempre é feita. Se a vontade de Deus sempre fosse feita, o diabo não tinha caído no céu. Um terço dos anos. Vamos separar aqui vontade com permissão? Os governantes que estão aí não estão lá pela vontade de Deus. Lembra de Saúl? Saúl governou pela vontade de Deus, mas não tem permissão. Então, já divide na sua mente. Algumas coisas na sua vida acontecem pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. É fantástico quando você disposta que você está fazendo a vontade de Deus. Agora, você está meio rebeldezinho em algumas coisas, mas não é vontade de Deus, é permissão de Deus. Porque ele é assim. Ele deu pra nós o livre arbítrio, a livre escolha. Então, a vontade de Deus, por isso que eu falei, a salvação é pra todos. Então, a salvação está aí. E a vontade de Deus é que todos, todos os homens tenham salvos. Mas acredite em mim, em parente meu, ele não vai ser salvo. Até eu mesmo posso rejeitar a salvação. Eu comparo a salvação com uma herança. Imagina um recém-nascido. Recém-nascido, ele não fez nada pra produzir o dinheiro que o pai dele lá produzia. Aí o pai morre. Ficou uma herança. Ele não fez nada. Isso aí é salvação. Nós não fizemos nada pra ser salvo. Porém, a herança está lá. Só que o recém-nascido, ele pode, quando ele chegar a uma idade de consciência, ele pode rejeitar a herança. Você sabia que pode rejeitar a herança? A herança ele pode rejeitar. E é o que acontece conosco. Nós não produzimos a salvação. Ele produziu, foi Cristo lá na cruz. Porém, eu e você, nós podemos rejeitar a salvação. Sabia que você pode rejeitar? Então, a salvação está aí. Essa herança está aí pra todo mundo. E é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Porém, nem todos nós seremos salvos. Por quê? Por causa do livre arbítrio. Nós estamos falando assim, ó. Deus, eu não quero essa herança. E é a salvação. Então, a salvação é pra todos. 1 Timóteo 2, versículo 4. Porém, o céu é pra poucos. Agora, eu vou provar pra vocês que o céu é pra poucos. Mateus 20, versículo 16. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Mateus 20, versículo 16. Bom, vamos falar pro pastor, hein? Ó, Alexandre foi lá. Desculpa, eu até falei muito ao nome, né? Nem todo mundo me conhece. Meu nome é Alexandre. Mateus 20, versículo 16. O céu é pra poucos. Então, tá escrito assim, ó. Mateus 20, capítulo 20, versículo 16. Assim, os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros, os derradeiros. Por quê? Muitos são chamados de poucos, outros escolhidos. São Paulo. Esse chamado aí, é a pregação da palavra. O tempo todo nós estamos chamando. Na televisão, como a gente tem que escutar. No atidato, no versículo, você tá chamando o povo o tempo todo. Então, proporcionalmente, ao tanto de pessoas que foi chamada, os saldos são poucos. Então, quando eu falei que são poucos que vão pro céu, eu tô falando proporcionalmente. A parábola da semente caiu em quatro solos. Jesus falou que caiu em quatro solos da semente. Mas ela só germinou em um. Então, só fazendo essa conta aí, um quarto seria saldo. No tempo de Noé, oito. Oito vidas foram salvas. E, de verdade, você acredita realmente que Deus se preocupa com quantidade? Em dúvidas. Sem preocupar-se com quantidade, ele fazia robôs. O Alvo criou um monte de robôs em série que vai me adorar. Ele não tá preocupado com quantidade. Eu preciso fazer um parênteses aqui no versículo. O Alvo fala de escolhidos, mais poucos escolhidos. Tem uma mentira que roda no mundo aí, que você já viu na internet, ou você já ouviu alguém de outro ministério pregar. Porque tem ministérios que pregam isso aqui. Que você não deve se preocupar com a salvação. Que você já foi escolhido ou não. Só são salvos quem foram escolhidos por Deus. A mentira em roda na internet. Não vou falar das igrejas que acreditam assim. Porque até na quadrangular, não vou esconder os nossos dedos. Até na quadrangular tem alguns pastores que acreditam assim. Ah, se errou não importa. Errou não importa até escolhido. E escolhido não perde a salvação. Porque uma vez filho... Tem que ter um argumento com isso, né? Porque uma vez filho, sempre filho. Discutiu uma vez com um amigo. Fortemente sobre sério, né? Aí ele citou pra mim, Romanos. Romanos 18. Quem nos separará do amor de Deus? Teria altura, profundidade? Ninguém. Ninguém separa mais do amor de Deus. Eu falei que legal, né? Mas essa passagem fala de amor. Eu estou colocando aqui de salvação. É diferente. Tem mães que amam muito os filhos. E os filhos estão presos lá no presídio. O amor dela não tira ele do presídio? É exatamente isso aí. Você acha que Deus não amava, não ama o diabo? Deus ama o diabo e todos os anjos que caíram. Eu gosto sempre de bater aqui, ó. Tá bom. Se quem foi escolhido não perde a salvação, Então, explica pra mim por que que o diabo morava no céu e caiu de lá. Eu sempre faço essa pergunta e nunca tenho resposta. Por que que ele morava lá agora? Não fomos. Nós vamos ainda... Quem vai é que levanta a mão? Quem vai lá? Tem gente que não vai. Ele levanta a mão, não. Ele levanta aí. Meu irmão. Então, nós ainda não fomos. Porque o nosso alvo lá, o nosso Paulo falou, né? Não que eu tenha alcançado, né? Mas o possível pro alvo. A gente ainda não chegou. O diabo morava lá. E ele caiu de lá. Então, não acredita nessa mentira. Pelo amor de Deus. Tá cheio de crentes desviados. Alguém acredita nessa mentira? Ah, tá aqui, ó. Olha a palavra. Cara, quem explica isso aqui? Pega aquele versículo isolado e faz daqui um mandamento. Ó, não se assusta não. Se alguma coisa aconteceu errado em você ou no seu ministério. Jesus perdeu os seus discípulos. Judas andava com Jesus e se desviou. O diabo morava no céu e levou um terço do céu. Olha como é que o livre arbítrio é poderoso. Como é que Deus é justo. Até no céu ele cresce os anjos decidirem. Se querem adorar a ele ou não. Você imagina na terra. Então, pelo amor de Deus. Depois de ter ouvido aqui. Nunca mais acredito nessa mentira. Que os calvinistas pregam. Que essa teoria vem de João Calvino. Na verdade, João Calvino nem acreditava assim. Só que os discípulos sempre pioram, né? É igual o marxismo. Os discípulos sempre pioram. Eles pegam alguém como líquido e falam. Não, ele falou isso. Você vai procurar na literatura. Ele nem falou assim. Então, não tem isso aí. Isso aí é conversa diabólica. Talvez uma das maiores mentiras que tem no evangelho. Uma vez que o assunto é Jesus, eu não perco a salvação. Mura mentira. Mura mentira. Porque está escrito. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar. Quem perseverar. Lembrando. Se Deus tivesse essa escolha. Ele não seria um Deus justo. Porque ele estaria fazendo diferença de pessoa. Que diferença tem eu para o Vinícius? Imagina que Deus seria um Deus justo para ser salvo e eu não. Ele está sendo um Deus injusto. Que justo é só o diabo. Ele é um Deus injusto. E por que ele não é um Deus injusto? Porque ele já falou aqui ó. Que a vontade de Deus é que todos os homens tenham salvo. Será que qual é o versículo alto do nosso testamento? João 3,16. Você não precisa promulgar em outro versículo. Você já tem um versículo da salvação na mente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira? Que Deus é o futuro de gente. Para quem? Para que todos. Todos aqueles que nem creem. Tenham a vida eterna. Então todos podem ser salvos. Porém tem que crer. Todos serão salvos? A gente viu que não. A gente viu que não. Então Deus não é um Deus injusto. Deus não é um Deus que faz a excepção de pessoas. Vamos abrir outro parênteses aqui. Outro parênteses aí para vocês refletirem. Você sabe que nunca... Você nunca vai achar na Bíblia. Eu posso te garantir. Nunca você vai achar na Bíblia escrito assim ó. Leia uma Bíblia. Se você achar, você mostra para mim. Não está escrito isso aí na Bíblia que você lê ela. Está escrito assim. Examinai as escrituras. A Bíblia não é um livro para ler. Ler é você ler jornal. Você lê o que está na tela do celular. Mas a Bíblia é um livro para examinar. E por não examinar a Bíblia. Está cheio de seitas e heresias do mundo. Assim ó. Seita cada um. E é pregar o que está na sua cabeça. Porque ele não examina as escrituras. A Bíblia é um livro para você examinar. Para de fazer aquela leitura. Não vou ler aqui. Eu não vou ler um capítulo. Não. Leia um versículo. E tente aprender aquele versículo. Não é na quantidade. A Bíblia é na qualidade. Você vai ler e examinar. Se não for para ser assim. Você vai perder tempo. Qual que é o parênteses que eu falei para eles fazer. Vamos diferenciar. Escolhido para serviço. Ou salvação. A salvação é para todo mundo. Só que para alguns serviços na terra. É aí que quem lê a Bíblia correndo não entende. Ele acha assim ó. Está escrito escolhido lá ó. Está escrito escolhido na Bíblia. Ó. Deus falou que Davi é o nome segundo o coração dele. Está vendo? Ele tem os escolhidos. Sim. Deus tem os escolhidos para usar. Para usar. Ele escolheu Moisés. Ele escolheu José para libertar o povo do Egito. Lembrem que Davi tinha um monte de irmãos. Os irmãos de Davi. Até fisicamente. Eles eram bem melhor do que Davi. Muito mais preparados para a guerra. Deus falou. Não foi esse que eu escolhi. Ele escolheu o mais moço. Por quê? E aí sim. Deus não olha a aparência. Ele olha o coração. Por isso que eu falo. Eu vejo aí um monte de gente criticando. com os pregadores. E por que eu me darei que Deus não usa você. E usa aquele pregador que você fala que é ladrão. Por que que Deus está usando ele? Porque Deus olha o coração dele. E externamente. Você fala. Poxa. Esse cara aí. É esse cara aí que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Sabia? Sabe por que sua vida não está dando certo? Você está dando um rodovio ali. Você vive insatisfeito. Sabe que insatisfação que é essa? É que você não está no centro da vontade de Deus. Ele te deu uma missão. E você vive correndo dela que não joram assim. Você nunca vai ser feliz. Desculpa falar isso aí. É um culto, né? Espera. É um culto, né? Espera. Vamos lá. Mas você não vai ser feliz se você não tiver a vontade de Deus. Então, ele te escolheu alguma obra. Eu não sei qual que é. Porém, se você não fizer, você está fora da vontade dele. Então, para salvar, ele salva qualquer um. Mas, para usar, aí sim, tem a Bíblia. Tem o Amaro para falar que ele tem os escolhidos. E a minha missão não é mesmo que a sua. Não adianta eu tentar fazer aquilo que Deus te deu o dom. Não adianta. Não adianta. Porque eu quero dar um tempão aqui, né? Não, não, não. Um tempão. Demorou para entender que eu não levava jeito para a coisa. Mas eu era um dado buraco lá no começo, não. Aí, com o tempo, com a experiência, Poxa, toda vez que eu me vejo no lugar, eu estou sempre de braço aberto ensinando. Aí, eu percebi que era o meu dom ensinado. Eu estou sempre ensinando a alguém alguma coisa e gosto de fazer isso. Poxa, então, para que eu vou teimar em outra coisa? Cantar é muito bonito. Aliás, o ministério de cantar é tão bonito que ele vai seguir no céu, sabia? Lá no céu vai ter louvor. Aí, diz o ministério que tem na terra que vai subir. Porque é muito bonito cantar. Que quebra aquela coisa. Você chega, né? Na corrente de Jesus com louvor. Alivia a gente demais. Prepara o coração para ouvir a Palavra. Então, você tem o chamado de Deus. Você é escolhido de Deus, aí sim, para ser usado. Então, Deus tem escolhido para usar, para salvar e salva sem aceitar a Palavra de Deus. Dá uma salvação para todos. Não caia nessa mentira dos escolhidos. Saiba. Entenda que a Bíblia fala de escolhido para a obra, para a missão, para a função. Aí sim. Como é que, então, eu vou fazer para ser salvo? Aliás, quem é salvo, né? Para ser salvo, você tem que fazer parte da Igreja de Cristo. Outra coisa que a gente entende diferente do que está escrito. Quando a Bíblia fala de Igreja, ela não está falando da Igreja para o nome. Por mais que a gente use o termo Igreja para a Igreja para o nome do ar, quando ela fala de salvação, ela está falando das pessoas que entregaram a vida para Cristo. O termo Igreja, o Novo Testamento, no original, ele divide a palavra Igreja, pessoas salvas, Eclesia, chamados para fora. Quando você vai ler no original, Eclesia é para designar as pessoas salvas. O inglês acabou, né? O George lá começou a misturar as palavras e acabou vir na Igreja para os dois termos. Quando a Bíblia menciona templo, ela usa a palavra no original, curiato. E é um problema da nossa língua também, né? Por exemplo, obra, a palavra obra. Você pode falar que obra é a obra do Senhor. Mas obra também é a do pedreiro, né, José Luiz? Você não vai para a obra amanhã não, porque amanhã é sábado, né? Segunda-feira o José Luiz vai para a obra. Mas obra não é obra da Igreja, é porque a palavra a gente acaba usando para mais de uma função, a mesma palavra. Foi essa a conclusão que fizeram. Usaram o termo Igreja, que é para definir os salvos, e usaram para tempo. Mas não tem problema fazer essa conclusão. Não tem problema. O que eu estou querendo explicar para você é o seguinte. Para você ser salvo, você tem que fazer parte da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo não é padrão do lar. Não é a sombraia de Deus. Não é a Igreja Católica. É o ajuntamento de todas as pessoas que entregaram a vida para Cristo. Quando Cristo vier em Efésios 5.27, está escrito que Ele vai vir para o Senhor uma Igreja gloriosa. Uma Igreja sem buca, sem mágoa. Aqui está comparando com a noiva, tá, de Cristo. E sem pecado. Você sabia que a Igreja não tem pecado? Uma vez eu tinha uma missão muito grande com a Igreja sem bucaquina. Quando um jovem subiu, pediu a palavra para dar testemunha e falou assim ó. Aqui na Igreja está faltando amor. Eu cheguei aqui com a Beludo. Eu era no lado do jovem e ninguém me abraçou. Só um diálogo lá no fundo. Então está faltando amor na Igreja. O pastor deu essa missão. O pastor Paulo Treino. Hoje ele é deputado. Ele falou assim não, filho. Você está tendo um engano de interpretação. A Igreja, ela é santa porque está escrito. Ela é sem pecado. Porque a Igreja não é esse templo que você está vendo. E não é essas pessoas que estão nesse templo. A Igreja pode ter um ou dois só daqui que estão salvos. Que compõem a Igreja que vai subir. Por que a Igreja não tem pecado? Se Jesus voltar agora a Igreja sobe. E no céu não entra pecado. Você sabia que a Igreja não tem pecado? Ela é composta de pessoas que pecam, mas que arretendem. Porque se Jesus for voltar, então ele não vai levar ninguém. Ele vai levar as pessoas que naquele momento estão andando em santidade. Então não se preocupa se tem muita gente ou pouca gente no tempo que se frequenta. Você tem que se preocupar em servir a Deus e ser Igreja de Cristo. Amém. Não se orgulhar. Minha carteirinha da Igreja é quadrangular. Lá no céu. Então se alguma igreja que você frequentou, ela falou para você que lá salva e lá fora. A quadrangular não salva ninguém. Aqui na quadrangular nós entregamos a palavra do Cristo salvador. Aleluia! Aqui, na congregação, no templo, os frequentadores de templo, esse pastor lá de Campinas, falou para o jovem com todo amor, foi porque muitos irmãos estavam dando glória a Deus mas não entendiam. nem na terminologia da palavra aí o pastor com todo amor falou talvez os frequentadores desse templo não tem amor os frequentadores desse templo, eles são pecadores que te desprezaram, mas se tiver um aqui, aquele que te abraçou é a igreja de Cristo e ele não tem pecado vocês conseguiram entender a diferenciação de frequentadores de templo talvez você está aqui ou eu estou aqui pregando e eu sou só sou o frequentador de templo frequento o ministério quadrangular mas pra ser igreja de Cristo você tem que andar aqui na palavra na palavra, então anota aí em Efésios 5.27 eu não vou ler que o profeta está correndo e eu vou entregar no horário Efésios 5.27 a igreja gloriosa de Cristo que é o ajuntamento de todos os salvos ela não tem pecado entenda isso se ele voltar agora ela só quem vai eu não sei não tem uma estrela na peste cada um sabe do seu particular com Cristo cada um sabe chama pra pregar eu não vou porque eu estou fazendo coisa errada esquece meu amigo se Cristo voltar não dá tempo você falar vou ali vou ali não você tem que andar na palavra tem que andar na palavra não queira ser santo para os outros o cargo que você der seja santo porque você quer morar no salvador o salvador é santo eu seja santo porque eu sou santo amém talvez você não saiba mas Deus não habita em tempo feito por mãos de homens está lá em 1 Coríntios 6,19 desculpa Atos 7,48 a Bíblia diz assim não como é que a Bíblia é perfeita desde o Novo Testamento do Velho Testamento que a Bíblia fala assim ó Salomão eu não habito em tempo feito por homens o mais lindo e valoroso do Espírito Santo Deus não está na edificação no Culiá na casa edificada Ele não está sabe onde Ele está? Ele está lá em 1 Coríntios 6,19 que fala o seguinte Vós sois o templo do Espírito Santo Deus então aí você procurou Deus em tantos lugares em tantas religiões você foi para a Assembleia você foi para a Macunda você foi para tudo que é lugar Deus não está no templo aqui da quadrangular Ele está dentro de você você é que não deixa Ele se manifestar você é que não dá o passo para Ele para de procurar para de procurar eu estava falando esses dias parece que para você pregar você tem que cobrar algum valor né? o povo gosta de pagar quando você dá a palavra de graça falando que Deus está dentro dele Deus quer que está dentro dele você é o templo não é o templo de Salomão de João Batista pode fazer o templo mais lindo do mundo é só um lugar confortável para a gente se reunir e adorar mesmo mas Deus não habita naquele templo Deus habita dentro de nós porque Ele só habita em tempo que Ele mesmo fez porque nós somos feitos por Deus então o que eu faço para ser salvo e fazer parte da igreja de Cristo e aí eu já venho para o encerramento tem 4 minutos primeiro tem que fazer eu ficar nesse fundinho aí ó que está tocando está lá em Mateus 18 Jesus falou assim ó se você não for como criança de modo algum você vai entrar no reino dos céus ah então tem que fazer necessidade na roupa tem gênero não é isso se seu coração não for igual o coração de criança esquece Jesus que falou você não entra no reino dos céus ou seja é um coração de criança todo dia você viu que a salvação é uma nutrição de água todo dia que alguém errar com você todo dia você tem que perdoar todo dia que você tiver mapa todo dia você tem que perdoar porque criança é assim ó a criança briga de arrancar os cabelos da outra em menos de 10 minutos elas estão brincando não parece que nada aconteceu é assim que criança é é assim que você deve ser você tem que ter um coração igual de criança Mateus 18 e 3 não precisa ter só a nota agora eu quero que você abra para eu encerrar Salmos 24 versículos 3 e 5 poxa que Deus é minha primeira página se virar não estava marcado Salmos 24 versículos 3 e 5 quem não achou anota aí lê em casa vamos lá Salmos 24 versículos de 3 a 5 diz o seguinte ó não só eu que estou falando é o próprio Deus quem subirá ao monte do Senhor pode comparar ao monte do Senhor aqui com o céu quem subirá ao céu ou quem estará no seu santo lugar aquele que é livre de mãos e puro de coração que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação para ser salvo o coração é livre igual de criança e está encaixado aqui no salvo para você morar com Deus seu coração tem que ser desse jeito porque está escrito aqui no versículo 5 este receberá a benção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação para receber a justiça de Deus e a salvação porque a justiça de Deus não sei se você entendeu é de fato a salvação ele vai ser justo conosco toda a humilhação que a gente passou no mundo todo o sofrimento toda a raiva toda a angústia tudo que nós perdemos por causa do evangelho será recompensado na salvação porque em Apocalipse vai ser lá não haverá choro nem pranto nem ranger de pênis o próprio Deus vai ser a nossa tentação o próprio Deus será a nossa tentação para você morar com Ele nova Deus melhor do que morar na terra é morar em Deus mas vamos morar em Deus que está escrito amém abaixa sua cabeça e eu quero fazer uma oração por você nessa noite pai a sua palavra é a verdade e hoje eu preguei sobre a segunda coisa mais importante nós precisamos que é a salvação mas nós não estamos aqui por causa da salvação de sua mente a principal coisa que nós devemos fazer aqui nessa noite é buscar o Senhor que é o nosso salvatório e eu oro e de verdade de coração se o Senhor não estiver no céu lá no céu eu não quero estar continua habitando dentro de nós continua nos destruindo porque nós queremos morar no Senhor no Deus da nossa salvação perdoa os nossos erros das nossas falhas e a gente faça um conselho e uma aliança com o Senhor porque nós temos não somos o Senhor nós temos esperança não somos o Senhor nós temos a vida eterna e eu encerro com as palavras de Deus Ele diz para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna meu Pai graças a Deus te louvo te louvo no nome de Jesus glória a Deus obrigado